E direto aqui do camarim entrou o Otto comigo. Como é que é essa experiência, Otto, cantando aí com o desfile de moda? Cara, eu já faço isso, já tenho... Quer dizer, eu já fiz aqui até aqui no Palácio da Isar. Ah, eu acho bacana. Eu acho bacana porque, além de ser um trabalho, além de ter vários colegas, assim, que você possa reencontrar, conhecer, você ainda tá se mostrando, tá se apresentando pro seu público. O que que rola do som hoje aí? Pelo Engarrafamento, que é uma música minha, do meu segundo disco, que a gente combinou com o Maurício, que cabe bem direitinho pra um desfile. Pra gente encerrar, como é que é o teu estilo de moda? Como é que tu monta as produtos? Tô vendo que tá de Osclean. É a marca predileta ou casualmente é? Cara, isso é casualmente. Realmente, eu sou bem eclético nesse sentido, mas eu vou com o que tem. Geralmente, minhas coisas são surradas e mais velhas e rasgadas. Falava pra mim que faz tempo que não vai ao sul. É, faz tempo que eu não vou ao sul. Previsão de Rio Grande do Sul, pelo menos em 2009, tem que ir. Cara, eu vou lançar um disco agora, eu quero ir lá. Então, vocês aí do Rio Grande do Sul, os gaúchos, que me convidem, que eu vou ter o maior prazer de chegar em Porto Alegre. E um beijo. Beijo. Obrigado, Otto.